Estamos aqui no estádio Luiz Alves Ataí de final de jogo O time da imprensa acabou de vencer por 5 a 0 O time da prefeitura, depois de bater muito papo É de Pomonari, Hugo Stroz Falou que ia destruir o time da imprensa Fizemos um mesclado aí, a rapaziada da TV Ela manda de Cacual, Clube Cidade FM Mega FM de Espigão do Oeste TV Cacual, toda rapaziada Aqui, dando um giro aqui dentro do vestiário Cadê a rapaziada, galera, Fabinho? Esse é o time da imprensa 2014 e 2015, que agora Fizemos uma parceria, né Fabinho? Esse time vai permanecer Depois dessa taca aí Vai lá, Fabinho Exatamente, vai permanecer, a gente contou aí com a presença Os jogadores aí de Cacual, de Espigão Os meninos reforçaram a nossa equipe E graças a Deus conseguimos sair com a vitória Demos o troco Só a chuva veio pra atrapalhar, né? Coincidência ou não O prefeito limpou o estádio hoje Olha aí a chuva em cima Agora não tem como chorar, né Fabinho? É, agora não tem como chorar, né? Mandar um abraço aí pra prefeitura, pessoal aí do DEC Marca outro Feliz Natal pra vocês Jefinho, vem com o artilheiro da partida Direita a pedir música, viu Jefinho? Conta aí como é que foi essa partida Foi fazer amizade com esse pessoal maravilhoso aí Nota 10 E eu quero pedir a música Homenagem ao 5 a 0 e a choradeira que foi Eu ofereço a música Sofrência do Pablo Pro pessoal da prefeitura Editor, 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 tá vendo aí, né? Coloca a música do Pablo pro Jefinho aí na edição Coloca meu gol primeiro Por cima do goleiro, passe do Jefinho Por cima, se o câmera não pegou Depois eu vou te pegar, viu? Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Diego Maia, vem cá Diego Maia Como é que você tá meu parceiro? TV Ela Manda Toma aí o microfone Hoje o microfone é seu Faz a reportagem com o ré da rapaziada aí Muito bem Josafá Nós viemos aqui na cidade de Pimenta Bueno Reunimos junto com a imprensa de Pimenta Bueno Pessoal de Espigão do Oeste Sinto prazer de voltar pra essa terra Eu que morei por aqui por muito tempo E hoje na zaga ali, rapaz Tentei tirar e safar A defesa de tudo quanto é jeito Aqui está o Odegar Odegar só pra dizer, ô Josafá O Odegar, ele me ensinou A conversar no rádio Transmitir jogo Odegar lá em 2004 Em Porto Velho Odegar, conta a história do hotel lá Editor, coloca a música do Pablo aí Enquanto nós vamos falando aqui A sofrência, pra não chorar É de Pomonari A história do hotel Que você ia cair do elevador Nunca tinha ido pra um hotel de luxo Foi lá pro Rondon Palace Hotel Diego, a porta tava aberta do elevador Geraldão também Geraldão Se o Geraldão não te puxa pela camisa Você tinha caído dentro do elevador Mas tá vivo, graças a Deus Beleza, e aqui tá também, ó O pessoal de Cacoal O Ed Olino, da TV Alamanda O Ed que ajudou a defesa um pouco O Ed, uma idade meio avançada Mas não perdeu a experiência Não, eu tô jovem, rapaz Obrigado aí, primeiramente Agradecer ao pessoal de Espigão Aqui de Pimenta pelo convite Pra nós ter vindo aqui jogar O time, apesar de que Primeiro jogo, mas jogou bem O time entrosado 5x0 Tá pra cá merecido O time mandou no jogo O Barrãozinho também ali Tem os seus dotes Soube muito bem Colocar essa bola na frente Barrão Foi fácil ou foi difícil? Não é fácil, né? Mas foi bom o jogo Uma fortaleza bacana Espero a gente voltar outra vez Aqui com os amigos De Pimenta Bueno E fazer outro jogo aí Apesar que a chuva também Não ajudou muito Mas tá de parabéns todo mundo Bom, eu agradeço o pessoal Aqui da imprensa de Cacol Vou passar o microfone agora Para o Odegar Ele que é o cara aqui Da Rede TV Eu que trabalho no SBT O Silvio Santos Vai mandar embora, né? Tá aí, Josafá Essa é a rapaziada da imprensa Imprensa 2014 Campeã Campeã Do Amistoso Contra a equipe Do Éder Palmonar E demos aí A resposta pra prefeitura 5x0 Com imagens de Alain Milani Júnior Max Para o jornalismo da Rede TV I have screamed Until my veins collapsed I've waited as My times elapsed Now all I do Is live with so much fate I've wished for this I've bitched at that I've left behind This little fact You cannot kill What you did not create I've gotta say What I've gotta say And then I swear I'll go away But I can't promise You'll enjoy the noise I guess I'll save The best for last My future seems like One big past You're left with me Cause you left me No choice I push my fingers Into my eyes It's the only thing That slowly stops me Yeah Yeah Yeah